Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre a loja de itens. Ontem à noite, então, foi lançado as skins do Street Fighter, o Ryu e também a Shan Lee, e claro, todos os outros itens aí que fazem parte do conjunto. Cada skin custa separadamente 1.600 E-Bucks, mas você também pode comprar o pacotão que vem todos os itens do conjunto ali, as skins, mochilas, gestos embutidos, pelo preço de 2.200 E-Bucks, que com certeza vale muito a pena. Então, se você curte bastante na Street Fighter, tenho certeza que você gostou da loja de ontem. E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar então sobre o próximo pacote da mensalidade, no caso, o pacote do mês de março. Tipo assim, recentemente, né, depois da última atualização, no caso, o Leaker Hypex comentou que encontrou nos arquivos do jogo dois conjuntos de itens, um deles chamado Street Fighter e outro chamado Legend. E ele comentou, né, claro, que o conjunto Street Fighter é do Street Fighter, né, foi lançado ontem à noite, e o conjunto Legend, ele comentou que tem dois cosméticos, um chamado Lambro e o outro The Legend. E ele comentou, né, que possivelmente esse conjunto tem o tema de Lhama. E olhem só que interessante, de fato, ele estava certo, porque hoje foi anunciado pela própria Epic Games a nova skin, o novo conjunto aí da mensalidade que vai ter esse tema de Lhama. Ou seja, o conjunto, né, que foi vazado aí pelo Hypex é de fato, né, da próxima mensalidade. Olhem só essa imagem aqui que a Epic Games postou nas redes sociais. Tá escrito o seguinte, Lhama Magnífico, substantivo, alguém com quem sempre se pode contar, um Lhamano. E dá pra ver no canto direito embaixo, né, o logo aí do Clube Fortnite. Ou seja, no mês de Março, os itens exclusivos, né, pra quem assinar a mensalidade vai ser um conjunto de Lhama. Possivelmente, uma esquina de Lhama misturado com um humano, alguma coisa do tipo. E claro, né, vai ter outros itens, quem sabe mochila, picareta, aí que vão fazer parte do conjunto também. Por isso, se você curte bastante, né, skins aí, com temática de Lhama e tudo mais, já fique ligado, né, na próxima mensalidade vai ter, então, né, itens exclusivos com esse tema. Só que até o momento, né, os itens não foram vazados de fato, né, como eu disse, foi apenas encontrado já nos arquivos, possivelmente estão encriptados aí pela Epic Games. Então, assim, né, que de fato a skin foi vazada pelos leakers e os outros itens do conjunto foram vazados também. Eu vou mostrar eles aqui no canal para vocês o mais rápido possível, beleza? E pra fechar aqui esse assunto, né, de itens, skins e tudo mais, eu quero falar do possível lançamento da skin do Thanos. Bom, tipo assim, acredito, né, que todo mundo sabe que o Thanos apareceu pela primeira vez no jogo no modo por tempo limitado da Manopla do Infinito, né, que foi lançada há muito tempo atrás, só que a skin do Thanos de fato nunca foi lançada. Assim como Galactus, né, que apareceu no jogo na temporada passada, a skin não foi lançada até hoje no jogo. Mas todo mundo sabe, né, que já foi anunciado pela própria Epic Games que essa parceira que eles têm com a Marvel ainda está apenas começando, ou seja, muitos outros personagens da Marvel vão ser lançados no futuro do Fortnite, né, quem sabe o Thanos vai ser um deles. Porque, olhem só, de acordo com o Leaker Mangui, na última atualização massiva ali que teve, né, da versão 15.40, foi adicionado uma animação para uma skin masculina de tamanho extra grande. E de acordo com ele, a única skin, né, que tem esse tamanho, né, que se encontra nos arquivos é o Thanos. Bom, ele tem esse tamanho, né, porque ele só apareceu nos modos aí da Marvel, que ele é gigante, né, e tudo mais, bem maior do que as próprias skins que tem no jogo, só que quem sabe isso está indicando pra gente que o Thanos está sendo desenvolvido pela Epic Games, vai ter uma animação, né, e tudo mais, e vai ser uma skin, né, que vai ser lançada na loja, aí quem sabe muito em breve. Só que, claro, não indica, né, que de fato o Thanos vai ser lançado, né, sendo uma skin só por conta desse vazamento. Quem sabe, né, está indicando pra gente que o modo da manopla do infinito, ou também, né, aquele outro modo do Vingadores Ultimato, né, que foi lançado em 2019, pode estar voltando também. Mas eu não acho que isso vai acontecer muito em breve, porque essa temporada não tem o tema da Marvel, então eu não vejo sentido desses modos por tempo limitado estarem voltando em breve, tá ligado? Eu acho que é mais provável que o Thanos vai ser lançado sendo uma nova skin, porque como eu já disse pra vocês, né, já foi anunciado pelo próprio dono de Monsters que a Epic Games vai lançar muitos outros personagens da Marvel aí dentro do Fortnite, né, quem sabe, como disse o Thanos, pode ser um dos próximos, tá? Mas como eu disse, né, por enquanto, claro, nada 100% confirmado, então se tiver alguma outra novidade a respeito do lançamento da skin do Thanos, ou alguma coisa do tipo, eu vou atualizar vocês por aqui, ok? E um assunto importante que eu separei hoje aqui pra discutir, é sobre o possível evento ao vivo final dessa temporada. Bom, tipo assim, eu já comentei, né, um em um vídeo aqui no canal, não sei se todo mundo lembra, mas que em uma atualização massiva dessa temporada foi atualizado nos arquivos do jogo a playlist de música, que de acordo com os leakers é usada somente em eventos ao vivo, indicando, né, quem sabe nessa temporada vai ter sim algum evento ao vivo no finalzinho da season. Lembrando que, na semana passada, né, aconteceu a atualização 15.40, e a última atualização massiva dessa temporada vai ser da versão 15.50 que vai acontecer daqui a alguns dias, tá, daqui a algumas semanas, aí no caso. Quem sabe somente nessa última atualização vai ser vazado, então, né, coisas a respeito desse possível evento ao vivo. Só que algumas coisas já indicam pra gente que de fato vai ter algum evento ao vivo, quem sabe alguma coisa muito importante acontecendo no ponto zero ali no centro do mapa. Porque, como já comentei com vocês também nessa última atualização, foi atualizado, né, novos diálogos aí de alguns personagens. Então, o personagem, né, comentando que o ponto zero se encontra instável ou o Panqueco, né, por exemplo, fala que o ponto zero não está, né, como ele estava no comecinho da temporada ou seja, indicando, né, que o ponto zero pode estar mudando sim, né, e tendo algum evento ao vivo em relação a ele no final dessa temporada. Então, realmente, esse é um assunto bem importante. Se essa temporada tiver evento ao vivo, eu acho que vai ser muito importante, já que todo mundo tá ligado, né, que o ponto zero tem uma forte ligação com a história do Fortnite desde o primeiro capítulo. Então, fiquem ligados, né, se tiver mais informações, né, concretas a respeito de um evento ao vivo, né, do ponto zero e tudo mais, digamos que desestabilizado, digamos que destruindo o mapa, alguma coisa do tipo, né, porque o ponto zero tem essa energia, né, muito forte. Então, se alguma coisa acontecer com ele, né, com certeza vai acabar mudando, né, o mapa aí do jogo em certas partes, eu tenho certeza disso, mas como eu disse pra vocês, a gente não sabe até o momento, né, se vai ter evento ao vivo ou não, eu acredito que sim, tá? Então, se tiver mais algumas informações a respeito desse assunto no futuro, eu vou comentar com vocês por aqui também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostaria do possível lançamento da skin do Thanos aí no jogo, que é um personagem da Marvel, né, muito conhecido, que muita gente eu sei que gosta bastante, e a skin, né, já apareceu no Fortnite há muito tempo atrás, só que um detalhe importante, isso foi somente na temporada passada, temporada 4 do capítulo 2, que teve essa grande firmação, né, vou dizer assim, da parceira da Marvel com a Epic Games, então quem sabe na skin do Thanos, desde a temporada passada, está sendo desenvolvida pela Epic Games, está sendo planejada, tá ligado? que ela pode ser lançada aí muito em breve, e de acordo, né, com o vazamento, foi adicionada uma animação aí para o Thanos, só que claro, né, pode indicar somente a volta do modo para o tempo limitado, não quer dizer que a skin, né, de fato, vai ser lançada na loja, mesmo assim, comenta se você gostaria que a skin dele fosse lançada aí no jogo ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e não esqueça aí de mandar esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e para todo mundo ficar ciente em algumas semanas e vai ter, né, uma última atualização massiva, quem sabe vai ser vazado, então, algumas coisas em relação ao evento ao vivo, porque como falei para vocês, essa temporada pode sim, né, ter um evento ao vivo em relação ao ponto zero no finalzinho dela, com certeza, vai ser um evento muito importante, né, se de fato aí acontecer. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!